Pós-modernismo e pós-tonalismo O início da segunda metade do século XX trouxe o advento da tecnologia eletrônica de estado sólido, caracterizada pelo desenvolvimento e comercialização do transistor. Isto permitiu sua miniaturização na forma de circuitos integrados, o que levou também a diminuição do consumo de energia dos equipamentos eletrônicos. Com o advento da tecnologia digital, o processamento e a memória computacional passaram a apresentar um crescimento contínuo e regular. Este fato é normalmente descrito pela Lei de Moore, atribuída a Gordon Moore, que em 1965 mencionou num artigo que o número de transistores no circuito integrado dobraria a cada dois anos. Essa tendência vem sendo constatada desde então, o que vem influenciando os avanços da TIC, Tecnologias de Comunicação e Informação, e, consequentemente, praticamente todas as áreas de atividade e do conhecimento humano, inclusive no campo da pesquisa em música. O registro de sons em meios reutilizáveis, como a fita magnética e posteriormente a gravação digital, tornou acessível e barato à população em geral a possibilidade de arquivar sonoridades diversas, como as performances musicais, que antes eram intrinsecamente efêmeras, de modo a permitir não apenas a recriação exata da sonoridade conforme registrada, através da reprodução de seu áudio, mas também a sua análise minuciosa, dos detalhes e das diferenças entre trechos de performances de uma mesma peça musical. Isto fez com que o som ganhasse um teor mais concreto, o que até então era atributo exclusivo das artes plásticas, onde o registro musical, também chamado de áudio, adquire uma tangibilidade próxima daquela presente em objetos artísticos, como a pintura e a escultura. A gravação passou a representar a possibilidade de uma forma de materialização sonora, onde o áudio, como um tipo de objeto, pode ser também catalogado, arquivado, editado e transformado. No caso da musicologia, o áudio representou um grande avanço e mudança de paradigma na análise, transformação e síntese do processo temporal do imaterial sonoro que constitui a música. A possibilidade comercialmente disponível de registro em áudio da música que não era grafada em notação, como as músicas folclóricas e étnicas, também permitiu o surgimento e o desenvolvimento de uma importante área da musicologia, a etnomusicologia. Praticamente junto com a gravação sonora, surgiram os recursos de transformação de áudio. Foram lançados no mercado equipamentos que permitiam a edição de áudio, outros simulando efeitos sonoros naturais, como a reverberação e o eco, e outros ainda que realizavam manipulações em aspectos constituintes do som, seus harmônicos e parciais. Isto implicou pela primeira vez na possibilidade de exploração das transformações sonoras mais perceptualmente relevantes, novas, inesperadas e até impossíveis de serem alcançadas através de processos mecânicos de geração sonora, como aqueles utilizados por Luthiers, que são os artesãos especializados na construção de instrumentos musicais. Tais processos de síntese sonora permitiram criar sonoridades impossíveis de serem geradas por qualquer tipo de instrumento musical físico. Surgem assim os instrumentos musicais eletrônicos e, posteriormente, os instrumentos digitais. Estas explorações acústicas por meio de recursos eletrônicos influenciaram no final da primeira metade do século XX e, finalmente, o surgimento de movimentos intelectuais europeus relacionados à arte musical, como é o caso do grupo francês Musique Concret, de Pierre Chauffeur, e o grupo alemão Eletronische Musik, de Herbert Ehmert. O grupo francês primava por utilizar recursos eletrônicos para gravar, editar e transformar sons naturais, criando assim composições eletroacústicas. Isto levou à conceitualização de objetos sonoros, um termo cunhado por Chauffeur, que trata de um trecho de áudio que traz, em si, uma unidade de informação sonora, onde a sua referência imagética é obscurecida ou mesmo inexistente. A ausência intencional de referências sonoras numa composição passou a ser denotada como um novo gênero musical, a música acusmática, que se refere ao termo grego acusma ou algo escutado, também utilizado na antiguidade por Pitágoras, que se referia a este como o processo de entendimento de um som sem a consequente referência visual de sua fonte geradora. Por exemplo, é dito que Pitágoras costumava ensinar os seus alunos por detrás de uma cortina, de modo a induzir que estes pensassem apenas nos conceitos matemáticos expressos sonoramente, ou seja, pela sua voz, sem a interferência visual da sua aparência. A música acusmática também se distanciou da notação musical, onde a gravação passou a cumprir esta função, a de ser uma forma de notação musical que contém o registro da obra e a sua reprodução, ou replay, passa a ser a sua performance. Deste modo, elimina-se tanto a influência de um intérprete numa obra, através de sua performance, quanto a distância entre o registro, que é a notação, e a obra, que é a execução. O grupo alemão liderado por Eimer, juntamente com Meyer Epler, primava por utilizar recursos eletrônicos para criar novos sons que não eram encontrados na natureza, ou seja, sons eletrônicos sintetizados cujo timbre algumas vezes imitava o timbre de sons conhecidos. como, por exemplo, a versão sintetizada do som de um oboé, ou eram completamente originais. O maior expoente deste grupo foi o compositor Karl Reis Stockhausen, que também explorou, como outros compositores deste grupo, a utilização simultânea de instrumentos musicais convencionais, junto com recursos de síndice sonora, criando, assim, trincadas composições que eram grafadas em diferentes formas de notação musical estendida, que, apesar da sonoridade original, eram executadas de modo tradicional, em performances de música eletrônica, com plateia, músicos, instrumentos musicais tradicionais e recursos tecnológicos. Deste modo, a influência do intérprete ainda é presente, bem como é mantida a distância entre registro e obra, onde a originalidade sonora deste movimento concentra-se na utilização de timbres eletronicamente sintetizados. Existiram também, nesta época, outros grupos de música eletrônica fora da Europa, como no caso do Japão, onde compositores como Toru Takemitsu e Minal Shibata, que contaram com o apoio financeiro de empresas como a Yamaha e a Sony, exploraram sonoridades cuja estética se aproximava das vertentes dos grupos francês e alemão. Também existiram importantes compositores estadunidenses, onde o maior expoente deste período é o compositor John Cage, com sua proposta artística de exploração do aleatório, do presencial e da chance, como elementos fundamentais da sua música, a qual ele se referia como música experimental. Morton Feldman também foi outro compositor estadunidense, amigo pessoal de Cage, que explorou o indeterminado em suas composições. Em Paris, outro compositor que neste período explorou processos aleatórios de música foi o grego Yanis Xenakis. Este era também arquiteto e explorava em suas composições processos estocásticos com diferentes distribuições, teoria dos conjuntos e outros recursos matemáticos para criar música registrada em notação musical. A diferença entre a abordagem de Cage e Xenakis ocorre na utilização do inesperado em música. Para Cage, a sua finalidade era a geração acústica, ou seja, a performance, enquanto que para Xenakis a sua finalidade era a geração simbólica, ou seja, a notação musical. Música 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 Música